Boa noite, foi uma experiência muito bacana, eu recebi o convite em cima da hora e foi a Joana aqui do hotel que me convidou e cheguei aqui e fiquei muito feliz porque sou amigo do Petrilho, do Luiz Otávio, então assim, e fiquei muito feliz com o que eles apresentaram é algo muito diferente do que a gente tem normalmente, inclusive em outras cidades é difícil a gente ter isso e eu fico orgulhoso de saber que isso tem aqui em Bom Jesus realmente é um tesouro que a gente tem que manter, prestigiar, tomara que realmente a população todo mundo que tiver oportunidade, realmente venha curtir isso aí porque não é em qualquer lugar que tem realmente é algo muito bom, fiquei muito feliz, foi uma noite muito agradável